Então vamos iniciar aí o nosso treinamento do Zorro Mail. Iniciando aqui você vai entrar em mail.zorro.com, você vai entrar nessa página inicial. Então basicamente você vai clicar em login aqui do lado direito superior. Ele vai pedir o seu e-mail que você cadastrou aí no Zorro Mail. E também a senha. Vamos iniciar a sessão. Então estamos na página inicial do Zorro Mail, onde você tem a caixa de entrada e os recursos relacionados ao software. Aqui do lado direito superior você tem a sua foto, o My Profile. Então você tem a possibilidade de entrar na minha conta e gerenciar a sua conta. Eu vou fazer uma visão geral aqui dessa parte da account, clicando em minha conta. Então ele vai abrir aqui o seu perfil. Você pode colocar a sua foto, clicando aqui na fotinha. Você pode editar os seus dados, como nome, gênero, país, idioma. E nós temos aqui também a parte de segurança do lado esquerdo. Você pode alterar a sua senha. Temos também a opção de fazer a autenticação de multifator. O que seria? Você, através do celular, você tem um SMS para poder logar sempre. Enviar SMS e você loga através do SMS. Então recursos um pouco mais avançados de segurança que você tem a opção aqui no Zorro Mail também. Você vai ter que entrar, eu vou mostrar aqui agora para você, aonde você tem que verificar. Em primeiro momento, você vai ter aqui o MX. Caso ele esteja incorreto, você vai ter que seguir novamente esses passos. E fazer corretamente os registros de MX com as prioridades corretas, como eu mostrei já no curso dos vídeos anteriores. Aqui, também relacionado ao SPF, aonde você encontra para reconfigurar ou realmente rever o que foi feito o SPF. Você vai entrar aqui, é a administração de e-mail do lado esquerdo. Você tem a autenticação de e-mail e você vai ter SPF. O SPF, aqui no meu caso, ele já está ok, porque eu fiz o passo a passo corretamente anteriormente. Caso você não tenha feito ainda, você vai encontrar aqui a configuração. Então, você vai ter aqui como que você tem que colocar o nome do registro de DNS e TXT e o valor dele. Como eu já mostrei anteriormente, você pode consultar o treinamento relacionado à implementação mesmo do Zorro Mail. E aí, voltando em Domínios, você percebe que você pode também ter um X aqui no Dequim, por exemplo. O Dequim, você entra aqui em Administração de e-mail, Autenticação de e-mail e Dequim. O Dequim também, percebe que o meu está tranquilo, está habilitado, está verdinho. Se você clicar no domínio que você tem configurado esse Dequim, ele já fala que o status está verificado. Então, você percebe, se eu clicar aqui no seletor que eu criei anteriormente, você vai ter aqui, então, as configurações que você deve seguir, caso ainda esteja incorreto o seu Dequim. Você vai seguir esses passos, colocando um novo registro de DNS com esse nome e o valor em TXT. você vai ter esses valores aqui nas suas configurações de hospedagem ou de domínio ali de DNS da sua organização. Então, vamos lá. Agora, seguindo em frente, a gente parou aqui na parte de Domínios, né? Vamos agora para o próximo passo, que é Detalhes do Usuário. O Detalhes do Usuário, nós temos aqui todos os usuários que você pode ter na organização. Na versão free, você tem cinco aí gratuitos para utilizar. Então, você pode adicionar o usuário aqui em cima, tá? Clicando, adicionando o primeiro nome, o sobrenome dele, o e-mail, a senha e confirmar senha. Então, você tem a opção aqui de forçar o usuário também a alterar a senha dele no primeiro login, clicando aqui. Se você tirar isso, ele vai manter a senha que você definiu aqui para ele, tá? No momento que você colocar os dados dele e enviar para ele a senha. Se você forçar, ele vai ser obrigado a mudar a senha dele depois que ele receber esse usuário. Então, aqui, detalhes de usuários ainda voltando, nós temos como visualizar aqui clicando no e-mail desse usuário. E aqui você vai ter a configuração do usuário específico, olha só que legal. Você pode também mudar a foto dele, desse usuário. Ele pode fazer isso diretamente como eu mostrei em accounts, né? Mas você pode manipular aqui nesse formato como administrador. Você também pode, em contas de e-mails, tá? Você percebe que você tem adicionar novo alias. O que é um alias? É um apelido. Você tem Vinicius arroba Multivator, tá? Se eu clicar aqui em novo alias, eu posso falar que ele pode ter o Vini arroba Multivator, por exemplo. Então, ele vai ter dois e-mails, ambos, se eu mandar e-mail para o Vini arroba Multivator, ele vai cair diretamente na mesma caixa de entrada. Porque são apelidos, ok? E aqui para baixo, você vai ter as possibilidades de configurar a parte de e-map pop, tá? Que é onde você precisa, por exemplo, se você quer acessar via celular ou via Outlook os e-mails, você vai ter que ativar aqui sempre o e-map e o pop, tá? Para você poder configurar isso dentro do seu Outlook. Você tem a possibilidade também de alterar a senha desse usuário, tá? Se caso ele perdeu a senha, ele fala com você que você é o administrador, ele vai dizer, olha, por favor, altera a minha senha. Você vai aqui, altera a nova senha, certinho. E você coloca a sua senha aqui de administrador para poder alterar a senha dos outros usuários, tá? E o histórico de login também é legal, porque você consegue ver exatamente o seu usuário, quando que ele fez o login, né? Exatamente quando que ele interagiu aí com a ferramenta. Então agora para o próximo passo, a gente tem o acesso de usuários aqui do menu. Tá? Aqui são as permissões que a gente dá para cada usuário cadastrado. Então eu tenho aqui o Vinícius, o Vinícius eu posso tirar a opção de ele ter um calendário, por exemplo. Ou colocar novamente, e é também a parte de contatos. Então a gente tem ambiente de e-mail, ambiente de calendário e ambiente de contatos. A parte de grupos é muito legal, porque você pode, por exemplo, adicionar um novo grupo. Esse grupo pode se chamar, assim, um departamento, por exemplo, comercial. Esse departamento, eu posso botar uma logo, clicando aqui no ícone, e boto uma logo em imagem. E coloco um e-mail para o grupo. Ele já sugere comercial aqui, tá? Então eu fico comercial arroba multivator ponto com ponto br. Todas as pessoas da minha organização, então, vão ter acesso a esse comercial arroba multivator, que é um grupo que eu crio, e aí o e-mail enviado para comercial arroba multivator, todos vão receber a notificação desse novo e-mail. Eu posso também definir aqui membros do grupo, tá? Então eu digito aqui quem vai participar, por exemplo, Vinícius, arroba, ele vai me sugerir aqui as pessoas, por vírgula, você vai adicionando mais pessoas que vão participar do comercial arroba multivator, tá? Então seria apenas clicando aqui em criar grupo, você tem um grupo criado, perfeito. Então agora a questão de privilégios, a gente tem aqui em questão de grupos, privilégios da organização, que permitiram a criação de grupos da organização, por exemplo, quem pode fazer? Qualquer um pode criar grupos, é o que a gente acabou de fazer, ou apenas eu, superadministrador, ou apenas administradores que eu mencionar, né, que eu setar como administrador. Então eu posso ter alguns níveis de permissões aqui. Agora vamos para a parte de administração de e-mail, a seção que eu já passei um pouco do Dequim SPF, que a gente já passou anteriormente, né, mas vamos colocar aqui, por exemplo, contas de e-mail, tá? Contas de e-mails nada mais é do que as contas que têm criadas de e-mail. Então ela está dizendo que está tudo certo com a entrada e saída de e-mails, ou seja, envio de e-mails e recebimento, para você controlar o status e o uso de quantidade de gigabytes que eles estão utilizando, certo? Você vai ter até 5 gigabytes por usuário, tá? Na versão free, até 5 usuários, 5 para cada, 5 gigabytes para cada um. Nas versões posteriores, você vai ter aqui bem mais capacidades, né? Eu tenho outras opções aqui interessantes que vocês podem dar uma olhada, mas agora nós vamos aqui explorar um pouco do que eu também já falei para vocês, tá? Questão de migração, a gente já fez uma migração nesse curso que vocês estão acompanhando. Se você ver os vídeos anteriores, a gente fez uma migração de e-mail aqui, né? E ela está concluída, por exemplo. E se você quiser adicionar mais migrações, é só clicar aqui em adicionar migração e seguir o passo a passo que eu fiz anteriormente dentro desse curso. Então, se eu clicar aqui no migração e-mail, você vai perceber que o status já foi processado, né? Concluído e o total de e-mails que ele recuperou para essa conta Vinicius Arroba Multivator foi 4 do Gmail, tá? Aqui do Gmail, fonte, para o nosso endereço oficial agora da empresa. Você também tem a possibilidade aqui de política de e-mail, tá? Você pode distribuir aqui o tamanho máximo de e-mails com anexos, por exemplo, para a sua organização. Você pode limitar para 10 para não consumir tanto, por exemplo, os usuários da sua organização ficar consumindo tantos anexos em cada e-mail. Então, você pode limitar aqui, tá? E aqui também a parte de exportar conta de e-mail. Caso você queira, em algum momento, fazer um backup, tá? Você pode também fazer um backup de uma conta quando você estiver aí associada a qualquer e-mail de usuários. Então, aqui é a sessão onde você vai fazer a exportação desse e-mail que você seleciona. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Vinicius Arroba Multivator e eu posso colocar aqui Iniciar Exportação, tá? Exportar Arquivo e pronto. Ele já agenda, ele está em progresso e ele vai notificar você quando estiver concluído, ok? Então, ele dura 30 dias aqui, se você manter até 30 dias, depois ele é deletado. Então, você precisa baixar caso você mantenha esse backup aí com você, tá? Beleza, então. Agora, vamos para a parte de armazenamento de e-mails. O que que se dá nessa parte, né? Você tem o controle do seu plano, você tem a quantidade de gigas que você tem aqui do seu plano por usuário e aí, a quantidade de pessoas, de usuários que tem dentro da sua organização, tá? E aqui a quantidade de contas permitidas para a sua organização. Agora, também é legal que na sua empresa, se você tem um escritório, você pode permitir apenas o acesso ao e-mail em um determinado IP. Se você ver aqui, ó, eu tenho endereços de IPs que eu posso bloquear, tá? Eu não tenho nenhuma restrição aqui, mas aqui do lado direito eu posso adicionar uma restrição. Se você no escritório tem um IP fixo, você pode colocar aqui um IP específico, tá? Que, é, realmente, apenas nesse local a pessoa pode acessar aí o usuário meio, certo? Você pode também aqui colocar restrições, né? Que para todo mundo vai funcionar essa questão de IP, ou apenas para os usuários comuns. Aqui, você vai ter também a política de senhas. Você pode forçar aqui o usuário sempre a alterar a senha dele, tá? Eu posso colocar a cada 10 dias, a pessoa vai ter que alterar a senha dele, ou, enfim, a cada 90 dias. O comprimento mínimo da senha, eu posso forçar ele a colocar 10 caracteres, tá? E assim por diante, eu vou ter algumas configurações interessantes aqui, caso você queira uma segurança maior no seu usuário meio. E assim por diante, eu vou ter uma segurança maior no seu usuário meio.